Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do NAPG e CB da FMG. Nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade, abordando diversos temas atuais. E para isso, vamos transmitir nossas palestras por aqui. Fiquem ligados na divulgação dos próximos eventos e em breve teremos os seminários e as próximas edições da La Magna. Inscreva-se no canal e fique à vontade para participar e deixar os seus comentários. A ciência ao toque de suas mãos.